Eu sou professor auxiliar no Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra. Estamos no Departamento de Física neste momento porque eu tenho a minha parte de investigação realizada aqui no Departamento de Física, onde digo essencialmente ao estudo das extensões residuais e ao comportamento mecânico de materiais, de modo que nós partilhamos alguns equipamentos no Departamento de Física, nomeadamente tudo o que se refere à difração de raios X entre a mecânica e o Departamento de Física. É com muito gosto que aceitei o convite para apresentar o livro da semana. Existem vários autores que eu gostaria muito de apresentar, mas selecionei um porque foi logo o primeiro que me veio à mente. O nome do autor é Carl Sagan. É um astrofísico, ex-biólogo americano, professor da Universidade de Cornell, infelizmente já falecido. Mas o livro chama-se Vida Inteligente no Universo. Trata-se de um livro que é, digamos, um livro de deslumbramento, se assim posso dizer. É um livro que está dividido em duas partes principais. A primeira parte é feita uma descrição do Universo, as galáxias, as estrelas, as vidas das estrelas, o nascimento e a morte das estrelas, a formação dos elementos químicos, até à origem da própria vida. Depois, uma segunda parte que se dedica ao estudo científico, não dogmático, da procura de vida inteligente no Universo. O professor Sagan foi um professor que esteve na origem de todos os projetos, digamos, financiados pelo governo americano sobre a pesquisa de vida extraterrestre. Extraterrestre não só, ele é um ex-biólogo, interessava-se pelo assunto, do ponto de vista científico, pelo interesse e pelo mistério que lhe causava. E lançou os projetos SETI nos Estados Unidos, nomeadamente com o lançamento do radiotelescópio de Arecibo em Porto Rico, primeiro com o projeto Meta, depois com o projeto SETI. Ainda hoje, se for possível, posso deixar o endereço onde quem quiser pode fazer computação partilhada, isto é, tratar os sinais que vêm do espaço, de forma a captarem-se possíveis sinais de vida inteligente no espaço. Também dizer que o livro foi escrito em 1966, portanto é um livro já com muitos anos, foi escrito em primeiro lugar por um astrofísico russo, o professor Shklovsky, e Carl Sagan Sagan, ficou de fazer a tradução para a língua inglesa, pedindo ao autor principal que pudesse anotar o livro também, porque gostou tanto do livro que achou que deveria dar a sua própria contribuição. E foi assim que surgiu uma cooperação inesperada em plena Guerra Fria, numa altura em que era praticamente muito difícil, aliás, Carl Sagan diz mesmo que encontrar-se pessoalmente com o professor Shklovsky, a probabilidade disso acontecer seria a mesma de encontrar um extraterrestre. De modo que o livro é bastante, também por isso, mostra que a ciência está acima das questões políticas e acima dos problemas da humanidade. Ainda por cima, é escrito numa época em que a Guerra Fria estaria praticamente no seu apogeu. Acordemos que poucos anos antes tinha acontecido a caça às bruxas nos Estados Unidos com o senador McCarthy, cerca de 10 anos antes, em que houve muita gente que foi perseguida por simples suspeita de ter alguma ligação com a antiga União Soviética. Embora quer Carl Sagan, quer Shklovsky nunca tivessem deixado de acreditar nas suas ideologias. Shklovsky sempre foi comunista e Carl Sagan sempre acreditou no capitalismo, mas claro, no capitalismo saudável, com regras, não o capitalismo de casino que nós temos assistido nos nossos dias.